Se você tem um Redmi Note 11 e está tentando desligar ele através do botão Power, o Liga Desliga, e quando você aperta aparece o Google Assistente pessoal, neste vídeo eu vou te ensinar a como desativar isso aí, beleza? Mas é muito importante você já deixar o gostei neste vídeo, porque não foi nada fácil encontrar essa função aqui, desativar, para desligar ou reiniciar o nosso Redmi Note 11 através do botão Power. É claro, estou aqui com o Redmi Note 13, beleza? Mas o tutorial é o mesmo, é só você seguir aí tudo o que eu vou falar neste vídeo, que você vai conseguir desativar essa função do Google Assistente quando você clica para reiniciar ou desligar o seu aparelho no botão Power. E pessoal, é muito simples, é só você clicar aí nas configurações do seu Redmi Note 11, em seguida rola para baixo e clica em configurações adicionais. Nesta próxima etapa, você vai procurar por atalho, por gesto, olha, clica em cima e depois clica em iniciar Google Assistente. É só você desativar essa função que fica sempre ativada aí no seu Redmi Note 11 e automaticamente quando você apertar aqui e segurar, vai aparecer a opção para você desligar ou reiniciar o seu Redmi Note 11. Outra forma, pessoal, é você clicar nas configurações, tá? Aí você vai nessa lupinha e é só você pesquisar por iniciar Google Assistente. Digita aí, iniciar Google Assistente. Toca em cima e aí você desativa essa função aí no seu Xiaomi Redmi Note 11, beleza? Então, eu espero ter lhe ajudado, qualquer outra dúvida é só deixar seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho